Isabel Baltazar é coordenadora da European Parliament Ambassador School. O que é isto ao fim e ao cabo? Estamos numa escola? Muito bem. O programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu é um programa que se destina aos alunos do ensino secundário, sobretudo aos do décimo e décimo primeiro, precisamente para no décimo segundo saírem da escolaridade obrigatória preparados para intervir na construção do futuro da Europa através do voto nas eleições, mas também de uma cidadania ativa, participativa e de experiência dos valores europeus. Este ano já temos 109 escolas em todas as regiões do país e também no continente e ilhas. E este programa não pretende ser uma disciplina, nem ficar no conhecimento. É um programa ativo. Pretemos um tema anual. Este ano intitula-se Unidos na Biodiversidade, em que os alunos se envolvem eles próprios, na reflexão sobre um futuro mais sustentável e como agir democraticamente na sociedade. Agradeço, muito obrigado e também bom trabalho.